Feliz sábado, feliz dia de São Bartolomeu. O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 1, versículo 45 até o 51, onde Jesus tem aquele seu encontro com Natanael, não é? Identificado como Natanael, o santo de hoje, São Bartolomeu, é mencionado nas quatro listas dos apóstolos. Em São Mateus, em São Marcos, São Lucas e Atos, nós temos a presença do seu nome. Ele conheceu Jesus, como disse, pelo testemunho do seu amigo Filipe. É importante o nosso testemunho para levar outras pessoas a Jesus. Ambos os dois eram de Bethsaida, né? Quando nós vemos a sinceridade desse homem, Jesus diz sobre ele, eis aí um israelita em quem não há falsidade. Jesus admira e elogia isso. Ao notar esse conhecimento profundo que Jesus tinha a seu respeito, Natanael fez uma declaração de fé no Messias que serve para nós ainda hoje. Hoje é preciso que nós a reafirmemos sempre mais. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Está no versículo 49 do evangelho de hoje. A história não resiste a nada ao certo sobre a sua vida, mas algumas tradições armênias nessa região contam que Bartolomeu teria sofrido martírio após um longo trabalho de evangelização, sendo esfolado vivo. Por isso ele também é invocado como protetor nas doenças de pele. São Bartolomeu, rogai por nós. Nesse final de semana, vá na igreja com sua família.